No primeiro módulo do curso Uma História da Música Ocidental, que começa no dia 6 de março de 2021, trataremos da Idade Média e do Renascimento. Nossa viagem começará na cidade de Milão, com os cantos do Bispo Ambrósio, mestre de Agostinho de Ipona, e chegarão ao canto cristão romano, organizado por Gregório Magno e seus sucessores. Na sequência, mergulharemos nos cantos da época da construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris, ao lado de uma das mais antigas universidades europeias, para chegar à polifonia flamenga, na transição para o nascimento da melodia acompanhada e do início da ópera. Tudo online pela plataforma Zoom, com a participação dos alunos em tempo real, aos sábados das 15 às 17 horas. Mais informações no link.